Música Vocês estão sempre acompanhando, vocês percebem que eu curto tudo, que eu comento tudo A gente olha tudo Fico ali esperando assim, cadê a Grande Rio? Ah, hoje é a Grande Rio Ah, hoje é a Grande Rio Aqui do meu lado, Paloma Bernardi, rainha toda linda, já pronta Paloma, você vai representando o que à frente da invocada? Eu sou a deusa do timbal, representando o grande instrumento típico da percussão da Bahia Da timbalada, nossa bateria vem como timbalada É uma fantasia inspirada na própria Ivete Ela já se apresentou em Salvador, no trio elétrico, com uma fantasia muito próxima Então, eu sou a Ivete, eu sou a Grande Rio, eu sou rainha dessa invocada, eu sou a deusa do timbal Paloma, você acabou de falar que é bem ativa nas redes sociais, né? E a gente vê que você faz o possível dentro da sua agenda para estar com a comunidade da Grande Rio Sim, eu faço questão, eu acho que não adianta só vir aqui no dia do desfile e acenar para o público Eu acho que essa ligação com a escola é o mais importante É claro que assim, eu sou atriz, eu estou sempre gravando, estou sempre viajando Moro em São Paulo, vivo de ponte aérea Mas toda vez que eu estava de folga, nos eventos principais Eu aparecia lá de surpresa, fazia questão de estar junto com a comunidade Independente de imprensa, independente de foto Viver esse momento com a escola para mim é importantíssimo Obrigada, ótimo desfile para você Obrigada, a gente vai entrar, tchau, tchau Samba é paixão no Carnaval 2017 Tchau, tchau Tchau, tchau